Enquanto isso, na entrevista do Gilmar a uma revista renomada... Pois é, se vocês quiserem encontrar um petista hoje, vão ao meu gabinete. Como é que é, doutor Gilmar? É, o pessoal tem brincado que ali é o pátio dos milagres dos petistas. Mas não é brincadeira, não. Dá uma olhada aqui no meu gabinete. Essa eu quero ver. Oh, Gilmarzinho, pode inserir isso. Nós viemos em Romaria de Aparecida pra pedir pro senhor tirar o Lula da cadeia. Cês tão vendo? Ih, mis enfi. Solta o palocci, mis enfi. Solta o palocci. Irmãos, pelo poder do senhor, tirem o Lula deste cativeiro. Aleluia! Aleluia! Mas, doutor Gilmar, não pega mal o ministro do STF recebendo esse pessoal do PT no gabinete? A justiça não pode tomar partido, né, ministro? A justiça é cega. Era cega. Aqui no meu pátio dos milagres, a justiça voltou a enxergar. Bicho, a justiça não é mais cega. Aleluia! 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 E o nosso pai!